Olá, tudo bem com você? Hoje eu vou ensinar a fazer uma massa para bolo retangular que dá aproximadamente 60 fatias. Muita gente tem dúvida quanto a questão de um bolo retangular, quantidade de massa, de recheio e tal. Então vamos trazer a massa para vocês hoje. Fique ligadinho na receita. Vamos começar colocando na batedeira 6 ovos, 300 gramas de açúcar. Eu estou usando aqui o cristal, mas pode ser o refinado também. Lembrando que a lista de ingredientes estará na descrição do vídeo, tanto em gramas quanto em xícaras. E aqui uma pitada de sal. Vou bater esses ingredientes em velocidade alta por mais ou menos 10 minutos ou até triplicar o volume. Prontinho. Bateu por 10 minutos e eu parei só para mostrar para vocês como que fica esse creme. Olha que lindo. Super lindo, né amor? Top demais. Essa é a massa chifon, né? Sim, a massa chifon de uma receita grande para aproximadamente 50, 60 pessoas. A gente tem que ficar no vídeo até o final, que é uma super aula. Essa é uma aula que é um conteúdo pago, não tem uma negócio não. Sim, a aula que os cursos que eu fiz nenhum tinha bolo retangular. Então isso aqui é conteúdo top para vocês. Fique atento aí, é muita coisa. Então aqui, agora eu vou voltar a ligar a batedeira em velocidade mínima, mais baixinha. E vou colocar o óleo aos poucos. São 40 gramas de óleo. Rebeca, mas o óleo é ml, mas é porque o pé é na balança mesmo. Então por isso está aqui em 40 gramas, tá? Mas lembrando que na descrição também estará nas colheres para vocês. Eu vou colocar o óleo aos poucos devagarinho. Depois se eu colocar o óleo, eu venho com o leite. E é o leite fervendo, tá? Mas colocar bem aos poucos, porque senão a nossa mistura aqui vai cozinhar nossos ovos. Então eu coloco o óleo aos poucos, depois o leite aos poucos. Desliguei só para mostrar para vocês novamente. Aqui eu tenho 350 gramas de farinha de trigo sem fermento. Eu vou acrescentar aqui uma colher de sopa de fermento, que são 14 gramas. Vou misturar aqui esses dois. E vou voltar e colocar na batedeira, bem aos pouquinhos, na velocidade mínima. Isso aqui tem que ser bem rápido, para a gente não misturar muito a farinha, desenvolver o glúten e a massa ficar pesada. Então eu coloco, vou aqui olhando. Assim que eu colocar, eu já venho com a espátula mexendo rapidinho, para só misturar e não desenvolver o glúten, tá? Não pode ficar batendo demais, não. Então eu coloquei a farinha, eu já venho aqui com a minha espátula mexendo com a batedeira ligada mesmo. Só para, se tiver alguma farinha que ficou agarrada na parede da batedeira, eu consigo aqui pegar e vai misturar a minha massa. Fiz isso, é coisa de 30 segundinhos, tá gente? Aqui eu já vi que agregou tudo, já posso desligar. Se você ficar com receio de fazer esse processo na batedeira como eu fiz, pode fazer na mão com um fuê que dá super certo, tá? Mas olha que massa linda! Gente, essa massa é muito perfeita. Olha só que massa linda! Super leve, super aerada e vai te dar um bolo espetacular, porque essa é daquelas massas que a gente pode molhar bastante, que fica um bolo bem molhadinho. Aqui eu tenho essa forma, ela tem 35 por 24 por 5 de altura. E nós vamos colocar a massa aqui nessa forma. Essa forma está untada apenas no fundo, tá? Não tem cor desmoldante. A gente não unta a lateral para o bolo crescer retinho. Então está untada apenas no fundo. Ajeito aqui a minha massa para não ficar torto o meu bolo. E agora eu levo para assar em forno pré-aquecido a 160 graus. Eu gosto de assar nessa temperatura, mas se o seu forno não tiver 160, você pode assar em 180 também que dá certo. E aí, você gosta das nossas receitas? Daquilo que a gente coloca aqui no canal? Se sim, peço por gentileza, clique no gostei, dê o seu joinha, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, nós temos muita coisa bacana para vocês. Ative as notificações para não perder nada com o nosso canal. E siga a gente também nas redes sociais, Instagram e Facebook. Nós amamos ter vocês conosco. Gente, ficou pronto o nosso bolo. Olha que massa linda. Ficou linda, né amor? Ficou toque, gente. Muito linda. E olha só, para ver se ficou pronto, a gente faz teste do palito. Coloca, saiu limpinho, o bolo está assado, ok? Ficou 35 minutos no meu forno, lembrando que o tempo vai depender muito do seu forno. Mas aí você faz teste do palito e lembra de não abrir seu forno antes dos 30 minutos, ok? Olha que lindo. Agora eu vou esperar esfriar. Daqui uns 10 minutinhos eu vou desenformar esse bolo. Depois a gente corta para vocês verem como que ele está por dentro. Nosso bolo já está morno, tem uns 15 minutos que a gente tirou do forno. E para a gente poder desenformar, a gente vem com uma faca, essa faca de mesa mesmo. Esse lado que não corta, é o que a gente vai usar. Então a gente vai colocar aqui, eu vou colocar aqui para vocês verem melhor. A gente coloca aqui na assadeira e eu venho sempre encostando a minha faca na minha forma, tá? Para eu conseguir, olha, desgrudar minha massa aqui da forma e poder desenformar. E desse jeito aqui, eu não vou danificar o meu bolo. Se eu encostar a faca voltando para o bolo, eu posso danificá-lo. Eu vou desenformar em cima dessa grade aqui para ele terminar de esfriar aqui em cima. Porque em cima de uma grade é bom porque o ar passa por baixo e passa por cima e esfria mais rápido. Se você não tiver uma grade, não tem problema. Desenforma do jeito que você costuma desenformar. Então eu coloco a grade aqui por cima, segura aqui e desenforma com facilidade. Olha só que lindo esse bolo. Essa massa é muito perfeita. Olha só a maciez dessa massa, gente. Muito, muito macia. Ela é super úmida. E eu vou cortar para vocês assim que esfriar, para vocês irem por dentro desse bolo como que fica perfeito. Essa massa que foi a receita inteira, eu vou cortar ela ao meio, vou dividir em duas partes, para a gente ter dois discos de massa. Aqui está com essa marquinha por causa da grade. Eu estou usando aqui o nivelador, para ficar mais fácil. Mas se você não tiver, pode ir com a faca de serra mesmo. E olha só essa massa por dentro, gente. Olha que linda essa massa. Super fofa. É uma massa leve, então é uma massa que recebe bastante calda. Dá para ficar um bolo bem molhadinho. Eu amo bolo molhado, né amor? O Luciano também gosta, gente. Então dá para ficar um bolo bem molhadinho. Meus clientes também amavam bolo molhado, quando eu fazia bolos por encomenda. Então é uma massa espetacular. É uma massa fácil de fazer e fácil de trabalhar. Então recomendo muito vocês fazerem essa massa para os bolos de vocês. Então esse é o vídeo de hoje. Peço novamente seu joinha. Clique no gostei, se você gostou da receita. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchauzinho, Deus abençoe você.